Meninas e meninos, boa tarde, eu sou a Anitta 1, hoje nós já finalizamos o nosso bordado, ele está finalizado, já terminamos de bordar ele, olha que lindo que ficou, que é o começo do bordado, que é o começo, são três pontos onde fica para fazer a dobrinha para costurar na toalha, e aqui ó, é o final onde também fica a dobrinha para poder dobrar para costurar na toalha, esse tecido meu tem 38 de largura, com 17 de altura, que é uma faixinha que dá para uma toalhinha de lavado, uma toalhinha da dólar, então ela tem 30 de largura, né, então ele dá e sobra, olha que bonito que ficou, olha, para vocês, põe aí na toalha de vocês, para vocês é poder fazer capa de botijão, fazer o que vocês desejarem e vocês fazem, tá, olha que lindo, ó, aqui é o começo de novo, né, ó, e aqui ó, é o final, tá, depois corta aquelas fitas ali, e corta essas fitas que ficou sobrando lá de cá, rente com o tecido, que é para poder, vocês é, dobrar para poder costurar na toalha, que vai pôr, para dobrar, fazer a dobrinha, né, aí vocês sabem aí como é que costura, ó, ficou muito bonito, aqui ó, fica mais perto assim, ó, para vocês verem, aqui ó, começo aqui, ó, é facinho de fazer, o primeiro vídeo é esse do meio, tá, dessa fita é cor de vinho, né, o primeiro vídeo, tá no canal, começo do bordado, depois a continuação do bordado, terminar, porque não dá para fazer tudo num vídeo só, então tem que fazer assim, esse é o passo a passo, né, as meninas querem saber qual é o passo a passo, o passo a passo meu é esse, porque não dá ainda para fazer um vídeo só, tem que fazer desse jeito aqui, então aí fica, ainda fica melhor para vocês poderem aprender, bordar, né, fazer aí, né, agora vai chegar o final do ano, tá na hora de fazer os bordado, ó, essas dobrinhas aqui, ó, vocês verem, ó, como é que fica, ó, perfeitinho, ó, né, tudo certinho, ó, aí, ó, e é facinho de fazer, tá, do outro lado também, né, mostrar, ó, olha aqui, ó, tá vendo, fica essas casinhas, ó, olha que bonitinho que fica, ó, olha lá, são três casinhas, né, se vocês quiserem fazer mais largo, vocês fazem, se vocês quiserem fazer desse tamanho aqui, vocês fazem, se vocês quiserem fazer dessa cor também, pode fazer também, fica muito bonito, e se vocês quiserem fazer de outra cor também, aí vocês escolhem a fita e fazem, tá, mas se quiser fazer, pode fazer, tá bom? É muito bonito, pra vocês fazerem aí, ó, fica bem, é muito bonito, depois que você aplica na toalha, fica lindo, muito bonito, agora se vocês quiserem fazer mais alguma coisa ali em cima, ali, ó, vocês podem fazer, uns biquinhos, passa-fita, né, mas depois vai apanhar o passa-fita com a fita, né, aí não precisa, fica muito bonito, tá, aí vocês que vê aí, tá, ó, muito bem explicado, muito bem feito, ó, né, fiz com carinho pra vocês, ó, né, agradecer todo meu seguidor, minha seguidora, né, que Deus abençoe cada um de vocês, né, por ter dado o like, por dar o gostei, né, então Deus abençoe cada um de vocês, tá? Só Deus pra pagar vocês, não é como ficou bonito, faz aí, na casa de vocês, fica bonito, ó, na faixinha, eu já falei, a minha, vocês já viram a metragem, né, quanto que é, se vocês for borne toalha maior, e vocês medem, na toalha, com a fita metra, né, e vocês bordam, aí vocês, vocês gostam de bordar, vamos bordar então, né, Olha aí, aí você pode fazer, do comprimento que vocês quiserem, da largura que vocês quiserem, né, se gostou do vídeo, dá um like pra mim, inscreve no canal, compartilha com os amigos, amigas, diz que lá no sininho pra todas as notificações, faça os seus comentários, Deus abençoe a todos, um beijo no coração de cada um, agradeço por tudo, que Deus abençoe vocês, ficou lindo, né? Olha aí, como ficou bonito, faz aí, na casa de vocês, Tchau, 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 tchau